Em São Domingos, Flávio Dino recebeu o título de cidadania, autoria deste vereador. Ele conseguiu uma patrulha mecanizada, piscina semiolímpica, seis campos de futebol para o interior e várias outras emendas. E sem contar que sempre foi um deputado muito presente na população de São Domingos, sempre se fez muito presente nas nossas datas comemorativas, de cultura, de tudo, ele sempre esteve muito presente. Flávio Dino fez questão de ver de perto algumas obras, resultado da atuação parlamentar dele, quando foi deputado federal. Durante a sessão solene, agradeceu a honraria. O título de cidadão é um estímulo para que a gente possa continuar essa caminhada política, que já trouxe tantos resultados, tantas obras, benefícios aqui para a cidade de São Domingos. E é um incentivo a mais para que nessa caminhada política de luta pela transformação do nosso Estado, eu possa também dizer em outras cidades com muito orgulho que a população de São Domingos, representada pela Câmara, reconheceu esse trabalho que eu fiz aqui e está unida conosco nesse sonho de transformar a realidade do nosso Estado. Em Tum Tum, títulos de cidadania para Flávio Dino e Cleide Coutinho, um reconhecimento por suas atuações políticas. Estou feliz, trabalhei muito por essa cidade, ajudando como médica, como gestora da Casa de Saúde, como deputada nos dois anos que o Jackson Lago foi governador, eu consegui trazer para cá recursos. E essa parceria com Flávio Dino, doutora? Certamente já provou que é importante, fez parceria aqui em Tum Tum com emendas, fez parceria em São Domingos, fez parceria com Caxias. E com certeza, é esse exemplo que nós temos, que nos faz confiar que com ele no governo, Caxias, Tum Tum, São Domingos, Matões, enfim, o nosso Maranhão viverá dias melhores. Liderando uma caravana com prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de cerca de 50 cidades, o ex-prefeito de Caxias, Humberto Coutinho, não escondia a alegria pelo grande momento político. O Flávio hoje, por cima de um governador virtual, porque onde nós estamos andando, está vendo a representatividade aqui presente, tínhamos delegações de mais de 30 cidades, sei lá, auditório lotado, e chamou isso aqui, está vendo aqui a quantidade de pessoas aqui, isso nota que o Flávio mesmo está, porque é mesmo certo. No sábado, a caminhada pelas ruas de Presidente Dutra revelou a popularidade do precandidato da oposição ao governo do Estado. Ainda em Presidente Dutra, Flávio Dino participou de mais uma edição do Diálogos pelo Maranhão, movimento que debate alternativas de futuro para o Estado. Representamos a nova oposição no Maranhão, temos um lastro de conhecimento no Estado inteiro, temos capilaridade e queremos, numa chapa forte, conquistar o coração e a mente do povo do Maranhão para oferecer a grande mudança e, em seguida, o que há de mais importante, a grande transformação que o Maranhão espera e precisa de todos nós. Em 2014, será de vida ou morte para todos nós maranhenses. Não é normal que o Maranhão seja o único Estado do Brasil que não houve alternância. Aqui é apenas uma família que há 48 anos manda, é como cantiga de grilo. E se essa família cuidasse bem de nós, a gente não estaria reclamando. Mas o Maranhão continua sendo o Estado mais pobre do país. O povo do Maranhão já escolheu, o povo do Maranhão sabe o que quer, o povo do Maranhão não aceita mais essa mentira. Uma hora salangou, uma hora refinaria, outra hora é siderúrgica e isso é apenas engodo. Eu não sei qual vai ser a promessa para 2014, mas eu sei como é que o povo do Maranhão vai agir. É dando o que eles merecem, que é o descrédito, é o abandono que eles tiveram com o Maranhão nos últimos 40 anos. É hora verdadeiramente do povo seguir seu rumo e deixar esse povo que não teve responsabilidade conosco de uma vez por todas. Flávio Dino falou sobre as pesquisas que o apontam como o próximo governador do Estado. Com muita alegria, com muita gratidão, mas com muita humildade. É uma liderança bastante boa em todas as pesquisas, graças a Deus. Quero aproveitar e me dirigir a todas as famílias que estão nos assistindo agora, porque é daí que vem essa força da juventude, dos trabalhadores, dos empresários, das lideranças de várias igrejas, das donas de casa, dos jovens. Então, com esse movimento amplo que nós estamos construindo, as pesquisas estão mostrando que estamos colhendo os resultados. E vamos continuar trabalhando, porque a eleição ano que vem, é evidente que a gente tem que continuar conversando, dialogando, para consolidar ainda mais essa liderança que hoje nós temos. Obrigado.